Quem disse que Deus não te ouve Da morte ele te livrou, o mal mais uma vez perdeu Você é filho precioso, você é de Deus Bem antes que você nascesse, Deus te conhecia Bem antes que você existisse, ele já te via Nenhuma folha do chão cai, se esse Deus não permitir É por isso que você está hoje aqui Deus te conhece, do céu te vê E toda hora ele esteja as mãos pra livrar você Quer mais vitória, Deus vai te entregar E quem pensou que ele não te ouve, enganado está Bem antes que você nascesse, Deus te conhecia Bem antes que você existisse, ele já te via Nenhuma folha do chão cai, se esse Deus não permitir É por isso que você está hoje aqui Deus te conhece, Deus te conhece Deus te conhece, do céu te vê E toda hora ele esteja as mãos E toda hora ele esteja as mãos pra livrar você Quer mais vitória, Deus te conhece Quer mais vitória, Deus vai te entregar Amém Amém